Oh, vocês estão aí? Se vocês vieram até esse vídeo, é porque vocês estão ansiosos para saber como continua a história do Roushinol do Imperador. Não é? Lembram que eu havia dito para vocês que o primeiro-ministro foi à procura do Roushinol na floresta? E que eles encontraram o pequeno pássaro no alto de uma árvore? Pois então, após o primeiro-ministro dar uma pequena olhada no Roushinol, ele achou o pássaro muito pequeno e não parecia corresponder à beleza que todos falavam. Mas então ele lembrou do canto do Roushinol e que aquela sim era a coisa mais bela que ele já ouvira em toda a sua vida. Foi então que ele fez o convite ao pequeno Roushinol que fosse até o palácio do Imperador para cantar para ele. E o Roushinol aceitou prontamente e no dia seguinte iria até lá. Ah, o Imperador ficou ansioso e fez todos os preparativos, banquetes, uma gaiola de ouro exclusiva para o Roushinol. Estavam todos muito empolgados para ouvir tamanha beleza. E eis que no dia seguinte, enquanto todos aguardavam no salão, entrou pela janela o Roushinol. E ele se sentou na gaiola e começou a entoar a mais linda canção que o Imperador já ouvira. Tão linda, mas tão linda, mas tão linda que os olhos do Imperador se encheram de lágrimas. E ele ficou completamente emocionado e disse que aquela era a coisa mais maravilhosa do reino. E pediu por favor para que o Roushinol ficasse no reino com ele e que pudesse cantar todos os dias para alegrar a sua vida. O Roushinol aceitou e disse que se o Imperador ficasse feliz, então ele ficaria ali e cantaria para ele todos os dias. O Imperador colocou o Roushinol em uma gaiola e todos os dias o pássaro cantava para ele belas canções. E o Imperador todos os dias chorava por tamanha beleza. Até que um dia, o Imperador da China ganhou de presente do Imperador do Japão um Roushinol mecânico. E esse também cantava uma bela canção. O Imperador ficou emocionado. Agora tinha dois Roushinol que cantavam lindas canções para eles. Só que enquanto o Roushinol mecânico cantava com molas e mecanismos, o Roushinol verdadeiro cantava com o coração. Mas a voz dos dois não combinavam. E por isso, o Imperador exigiu que o Roushinol verdadeiro ficasse quieto e que somente o Roushinol mecânico cantasse. E assim foi. Trinta vezes o Roushinol mecânico cantou. Só que cantou a mesma canção, sem mudar uma só nota. O que deixou o Imperador extremamente enjoado. Em seguida, na trigésima primeira vez, ele pediu que o Roushinol mecânico se calasse e que cantasse o Roushinol verdadeiro. Mas eis que quando ele olhou para a gaiola do Roushinol verdadeiro, o Roushinol havia desaparecido. O que terá acontecido com o Roushinol verdadeiro? Se vocês quiserem saber como continua a nossa história, não deixem de ver o próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau. Fígaro, 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 Fígaro. Fígaro, 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 F